Olá pessoal, aqui quem fala é o Arthur e hoje a gente vai fazer o portal secreto do Minecraft Mas gente, esse Minecraft, mas, 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 mas esse portal só, mas esse portal não funciona no Minecraft No Minecraft, no Minecraft, no Minecraft Bedrock, esse Minecraft, esse portal só funciona no Minecraft Pocket Edition Então, então gente, esse portal é bem secreto, ninguém conhece esse portal Então, então vamos fazer o portal Primeiro precisa de pedregulho, a gente já tem A gente só precisa de ouro e nucleol do reator do Nether É difícil de ler tudo, mas vamos, né? Primeiro, não Primeiro a gente vai botar três pedras aqui, aí vai fazer uma cruz Aí depois a gente vai botar, aí depois a gente vai botar esse bloco aqui E vai botar ouro em volta, aí vai botar ouro em volta do portal desse jeito aqui, ó Aí vai botar ouro aqui, e ouro aqui, e ouro aqui, e ouro aqui Espera aqui, ó Aí depois, aí depois a gente vai botar pedregulho aqui em cima do ouro Ah, espera, só deixa eu quebrar porque eu botei errado Aí vai deixar, aí a gente vai deixar dessa forma Aí depois a gente vai botar aqui um bloco Desse jeito Aí depois a gente vai passar por cima, aí depois a gente vai fazer aqui outra Aí depois a gente vai fazer outra cruz Aí depois o portal já tá feito Mas, gente, eu vou ligar ele A gente não consegue ligar ele no modo criativo Porque se eu tentar aqui ligar, ele não liga Porque eu fico tentando Espera Porque eu fico tentando, mas ele não vai no modo criativo Então, gente, então eu vou botar aqui no modo sobrevivência Eu já botei Gente, você tá vendo que eu tô casquindo o Atos Eu não sei porque eu tô casquindo o Atos Mas, gente, na hora que eu clicar Mas na hora que eu clico nesse bloco daqui, ó Eu já acendi o portal Caramba O que é que vai acontecer agora? Meu Deus Quem é que dropou esse tanto de item? Caramba Vou bater nesse Toma, toma Eita, pega Eita, pega Corre É três piglins Corre, corre, corre Eu vou pegar isso Não sei porque tá dropando, mas eu vou pegar Pega, pega Eu vou lutar Conta Três Toma 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 Eita, eita Pega Vai, vai, vai Toma cuidado Toma 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 Vai, 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 vai Corre Por que ele parou de correr? Isso, isso Agora eu tenho que fugir Corre, corre, corre Corre, corre, corre Se eu morrer o vídeo acaba Corre, corre, corre Oi galinha Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Eita, pega Ele consegue subir aqui? Eu acho que ele não consegue subir não, né? Ele é muito burro Era, era, era Era só ele subir por ali Mas, mas Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.